Olá, pessoas! Tá tudo bem com vocês? Meu nome é Giovanni Fernandes e você está aqui no canal Fotografia para Iniciantes. Deixa eu te fazer uma perguntinha. Você sabe o que é o LER? O LER é a sigla de lesão por esforço repetitivo. Ele também pode ser conhecido por LTC ou DORT. Mas como o próprio nome diz, é uma lesão. E ela vai acontecer por um esforço, só que a diferença é que é uma lesão, ocasionada por um esforço que aconteceu repetidas vezes, várias e várias vezes. Alguns tipos de ramos ou até mesmo locais de trabalho são tendenciosos a ter o LER. Um exemplo é o escritório. No escritório, profissionais de TIC, que seria a tecnologia da informação, têm muita tendência a ter o LER. Porque dependendo de onde ele trabalha, a posição que a pessoa vai ficar, ela pode ter esse tipo de lesão aí por um esforço repetitivo. Pessoas que trabalham em comércio e até pessoas que trabalham, por exemplo, minha esposa, ela trabalha com costura, se ela não se policiar direito, ela vai ter o LER. Porque dependendo da posição que ela vai costurar, o tempo que ela trabalha, a quantidade de horas que ela fica na mesma posição, fazendo o mesmo tipo de esforço físico, tende a ter o LER. Mas você sabia que nós, da fotografia, também podemos ter o LER? Então o vídeo de hoje é justamente para explicar como evitar o LER e caso você tenha o LER, como se tratar. Mas antes, roda a vinheta aí. Um dos principais casos aonde pode ocasionar o LER num fotógrafo é justamente o peso do equipamento. Infelizmente, temos que ser sinceros, né? Infelizmente, tem fotógrafo que vai querer equipamentos grandes, chamativos para poder chamar a atenção. Fala aí a nós. Vou mostrar aqui meu naipe de equipamento. Começar aqui, ó. Se liga comigo. Canon XT, também conhecido como 350D para os íntimos. 700 conto, segunda mão, hein? Vem lá de paquetar. Porque, segundo ele, tamanho é documento. Só que esse tamanho vai ocasionar um peso. E levar isso tudo numa correia que vai ficar puxando teu pescoço, vai causar dor no braço, na medida do possível, tenta utilizar o menor equipamento. É por isso que temos muitos fotógrafos que estão migrando de DSLR para mirrorless. Mas, necessariamente, você não precisa ir para mirrorless. Se você não tem as condições financeiras, porque mirrorless ainda é muito caro, mas, também, necessariamente, você não precisa de uma DSLR do tipo full frame, com lentes gigantescas. Às vezes, para o tipo de trabalho que você precisa, você pode utilizar câmeras menores, câmeras mais compactas. Mas a posição, ao fotografar, também pode influenciar de você ter ou não o ler. Principalmente para quem trabalha na área steel, onde você vai fotografar pequenos produtos, gastronomia, em que você vai preparar cenários menores para poder fazer a foto. A posição que você fica ali para fotografar, isso pode contribuir, e muito, para você desenvolver o ler. Eu sou até um exemplo que vocês já repararam que eu sou bem corcunda. Mas não é por causa da fotografia, não. É por causa da época de infância, quando eu jogava bastante, muitas horas por dia, com o meu Super Nintendo. Eu ficava jogando lá, sentado no chão, todo curvadinho. Então, isso fez com que a minha infância inteira eu já ficasse um pouco corcunda. E, na época da escola, eu era mais acostumado em usar a mochila usando uma única alça. Eu fiquei um pouco torto. Eu tenho um certo desvio ali na coluna. E, já que estamos falando de mochila, o peso da sua mochila fotográfica também vai influenciar em ter ou não o ler. Isso aqui é uma mochila bem pequenininha. Aliás, quem me deu essa mochila de presente foi o inscrito Túlio. Muito obrigado, Túlio. Mas, por exemplo, essa mochila pequenininha, eu já fiz o teste. Cabe todo o meu equipamento fotográfico nela, todo. As minhas três lentes, as minhas duas câmeras. Ainda cabem um pouco apertadinho aí os dois flashes. Imagina eu querer levar sempre esse equipamento todo para qualquer coisa. Porque há aquele tipo de fotógrafo que ele é desesperado. Ele pensa, ah, eu vou levar tudo porque eu posso precisar de tudo. E, realmente, em alguns casos é bom você estar preparado. Mas, às vezes, você vai querer sair só para poder fazer algumas fotos, fotografar um entardecer, fotografar alguém. Você não precisaria levar isso tudo. Por isso, tenta condensar o seu equipamento e levar o mínimo necessário possível. Apenas o essencial. Mas, se você necessita realmente levar o mundo de equipamentos na bolsa, primeiro, veja o tipo de bolsa que você vai utilizar. Procure utilizar bolsas com alças que sejam acolchoadas. E, se realmente vai precisar levar muita, muita coisa mesmo, procura usar aquelas bolsas do tipo montanhista. Porque essas bolsas maiores, elas têm tipo uma alça que você prende na cintura e isso faz com que você distribua melhor o peso no seu corpo. E vale aquela regrinha que é mencionado para crianças, de que o peso da mochila de uma criança não pode ultrapassar 10% do peso corporal dela aí. Mas isso também não vai valer muito para adultos, já que adulto tem um condicionamento físico melhor. Só que não exagera. Não leva o mundo de coisas nas costas. Belê? E saindo um pouquinho dessa parte, assim, de peso, equipamento, posição, vamos falar dos nossos olhos. Se você fotografa e fica muito tempo só com um olho no Viewfinder, com outro olho fechado, tá certo que isso vai acontecer mais com quem faz gravações com aquelas filmadoras mesmo profissionais, pode dar um certo probleminha você ficar tempo demais só com o olho aberto. E se você é light painter, ou seja, a pessoa que escurece todo um cenário e faz desenhos com luzes, utiliza flash com ambientes muito escuros, cuidado com esse posicionamento do flash. Ficar toda hora num ambiente muito escuro e lançando flash com uma carga máxima de 1 barra 1 pode também prejudicar a sua vista. Cuide bem das suas vistas porque ela é o seu instrumento de trabalho. Equipamento você consegue trocar. A vista, creio eu, que seja um pouquinho complicado trocar. Mas vamos lá, você já fez todas as fotos, tá aqui, você levou a mochila certa, você ficou na posição correta ali pra fazer as fotos, pegou seu cartãozinho bonitinho de classe alta pra poder gerar os arquivos em RAW numa velocidade muito boa, aí pensou, tá na hora da pós-produção. Aí você vai lá pro computador, aí tu senta no seu computador, todo errado, todo torto, monitor lá em cima, o mouse lá na ponta, e isso também vai ocasionar o ler. Então agora, vamos entender a melhor postura na hora de usar o computador. Primeira coisa, a cadeira. A cadeira do computador seria interessante que ela fosse totalmente regulável, que tivesse apoio para os seus cotovelos, que tivesse um encosto aí na sua cabeça e que tivesse totalmente regulado. Essas cadeiras têm até o nome de cadeiras presidenciais ou cadeiras gamers. Não são baratas, mas se essa é a sua profissão, se você vai passar muito tempo editando, meu amigo, minha amiga, esse é um caminho a seguir. Uma dica que eu posso te dar pra poder tentar baratear um pouquinho, você pode comprar essas cadeiras em ferro velho de escritório, porque às vezes tem muito assim, empresas que decretam falência ou são vendidas pra outras empresas e eles renovam todo o material de escritório. Então, esses ferros velhos de escritório, eles compram e revendem. Vão revender muito mais barato, naturalmente. Pode estar com um probleminha aqui, outro ali, mas nada agravante assim que atrapalhe. O importante é ter uma cadeira confortável para o seu ambiente de trabalho. Em relação ao monitor, tomar cuidado sempre com o brilho do monitor, até com a aproximação, não deixa o monitor muito colado com você. E ainda em relação ao monitor, é interessante que o ponto máximo do monitor, ou seja, a parte mais alta dele, esteja na altura dos seus olhos, porque o monitor muito pra cima vai causar problema aí na sua corcunda e o monitor muito abaixo também vai causar problema na sua coluna. Se pensar, mas a mesa que eu utilizo aqui pra trabalho não dá pra regular. Vai estar aparecendo aí no insert como é que eu fiz pra aumentar o meu monitor. Ou seja, eu peguei um desses bancos, cortei e aumentei, ou seja, elevei. Ah, Giovanni, mas eu não quero estragar um banco. Esses bancos são 10 conto, cara. Mas se você não quer estragar um banco seu, entope de livro. Eu sei que você aí do outro lado tem um montão de livro que você não lê. Você só compra por comprar e não lê. Bota esses livros aí pra poder elevar a altura do seu monitor. Pra não estender muito o assunto, eu vou deixar até aqui aparecendo uma imagem já com todo o posicionamento correto. Eu vou deixar na descrição alguns links sobre esse correto posicionamento ao utilizar um computador por longos períodos. Isso já faz você até entender que se você usa notebook, tu tá bem lascado, pessoa. Porque o notebook ele não vai te dar essa liberdade de você se regular no posicionamento. Mas nada impede de você pegar o seu notebook, ligar num monitor externo, pegar seu notebook, ligar num teclado, num mouse externo, que assim ele vai virar só uma torre. Ou seja, você adaptou o seu equipamento pro local do seu trabalho. Pensa sempre nisso. Mas, se você foi identificado com o ler, é bem provável que você esteja seguindo esses três níveis de tratamento. O primeiro, que geralmente é aconselhado, é o descanso. Então, a pessoa, dependendo do caso, da situação, ela pode até receber alguns dias de descanso do trabalho. Mas, se você é autônomo, vai ser difícil você receber uns dias, né? Porque você precisa trabalhar pra arrumar dinheiro. Então, o máximo de tempo possível, você precisa descansar. Em alguns outros casos, um pouco mais graves, é aconselhado também o uso de medicamentos anti-inflamatórios. Mas aí, cuidado. Procure um médico. Não vá começar a se entupir de medicamento à torto e à direito. Sempre procure um médico. E, em casos mais extremos, também é aconselhado a fisioterapia. Ou seja, pra você não ter que precisar disso tudo, comece a se regular agora. Pare de utilizar erradamente a câmera. Não use equipamentos muito pesados. Não coloque mochilas muito pesadas. Nem fique sentado de qualquer jeito na mesa do seu computador. Tente, ao máximo, se acertar. Porque você não é substituível. Assim como você substitui seu equipamento. Por isso que você tem que cuidar bem da sua saúde. A saúde do fotógrafo também é importante. E se você tem mais alguma dica a dar aí pra evitar o ler, bota aí nos comentários. Lembra que o seu comentário é tão importante quanto esse vídeo. E se você não participa ainda do nosso grupo do Facebook ou do WhatsApp, os links estarão aí na descrição. Conto com vocês lá, hein? E se você quiser apoiar esse canal, porque você gostou do canal, achou um canal muito feliz, muito contente. Você pode participar lá do nosso Apoia-se. Colaborando com um realzinho por mês, você tem acesso ao projeto Paçoca Digital. Onde semanalmente eu vou colocar lá no meu Instagram o seu nome e o nome de todos os outros colaboradores que estão ajudando com um realzinho. Mas se você pode colaborar com cinco reais por mês, quinzenalmente eu vou te dar acesso ao podcast do canal Fotografia para Iniciantes. Com notícias sobre o mundo da fotografia, novidades da semana fotográfica. E também vou passar sempre a indicação aí de alguma série, algum livro ou algum tipo de equipamento. Tudo relacionado à fotografia. Se você puder colaborar com dez reais por mês, você terá acesso ao vídeo projeto. Onde eu vou pegar alguma técnica já debatida aqui no canal. Vou me aprofundar um pouquinho nela com vocês, mostrando todo o projeto. Desde fazer o projeto da foto no papel, que eu adoro fazer rascunhos, já fazer o posicionamento da luz ali. A montagem do cenário ou visita ao local onde será a foto. Equipamento utilizado, configuração usada, momento do clique e também após edição. Só que mais detalhes vou deixar aí na descrição pra vocês. Com isso, meus amigos e minhas amigas, eu vou ficando por aqui. Vão na sombra, vão na paz, que no próximo vídeo, sempre às sextas, sábados e domingos, ao meio-dia, com certeza, tem muito mais. E olha essa posição aí ao fotografar, hein? E cuidado com o peso da mochila. Eu fui. Tchau! Só que por aqui não tem saída, é por aqui. E aí E aí E aí E aí Amém.